Salve galera, estamos de volta agora com notícias sobre o Atlético Mineiro, pois é, o Atlético recinte contrato de atacante do time de transição, outros quatro devem sair. É isso mesmo, enquanto espera o retorno das atividades para definir a continuidade ou não do time de transição, o Atlético segue definindo o destino de alguns jogadores. O Clube Alvinegro chegou a um acordo e rescindiu o contrato do atacante Matheus Ciciúma, de 21 anos. O atacante chegou ao Galo no ano passado, ele fez 19 jogos pela equipe Sub-20 e marcou 6 gols. Neste ano, foi emprestado ao Vila Nova para a disputa do Campeonato Goiano, mas fez apenas duas partidas. Matheus Ciciúma foi o segundo jogador que deixou o time de transição. Recentemente, o meia Gabriel Pires retornou ao Paraná. O empresário do jogador foi informado no fim do projeto e o vínculo foi encerrado. Outros quatro atletas podem deixar o clube em breve, o meia Kevin Pereira, de 20 anos, e os atacantes Matheus Porto, Lucas Índio e Lucas Mineiro, todos com 21 anos. Os jogadores já estouraram a idade Sub-20 e não iriam ser aproveitados até o fim do ano. Por isso, o clube negocia com os atletas a rescisão para cortar custos. O time de transição é um projeto de Rui Costa, ex-diretor de futebol do Atlético. Com a chegada de Jorge Sampaoli e Alexandre Matos, mudanças serão feitas e até a extinção da equipe está em pauta. Essa é a notícia do Atlético Mineiro. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, galera! Legenda Adriana Zanotto